Fala, povo! Eu sou o Paulo e você está no Covil dos Jogos para mais um unboxing, mais um unboxing de mais uma expansão do Senhor dos Anéis Card Game, esse jogão lançado pela Galápagos. Hoje nós vamos abrir aqui a expansão A Sociedade do Anel. Caixa bonita, né? Mas você deve estar estranhando aí a presença desse nosso amigo, desse mesmo amigo do Pato, do Somelho e Pato aqui. E por que ele está aqui? Ele está aqui para poder deixar registrado a nossa derrota vergonhosa. E quando eu digo nossa, minha e de Pikachu, quando a gente jogou pela última vez, quando a gente gravou pela última vez, o Senhor dos Anéis Card Game, tá? O vídeo está aqui, é da última expansão, mas assim, a gente foi... Foi arrasado, né? Apanhamos muito, fomos os verdadeiros patos. Somos, né? Porque até então, Pikachu, a gente precisa tentar uma revanche para o Somelho e Pato sair da nossa vida. Essa criatura amável e fofinha. Bom, gente, a gente está aqui para abrir a caixa dessa expansão do Senhor dos Anéis Card Game, tá? A data do lançamento está aqui, ó, na tela. Nessa data, você já vai encontrar ele aqui na Playz, no lar dos board games, no lar do LCG, no lar do Senhor dos Anéis. Aí sim, o Somelho e Pato vai à loucura! Deixa eu falar um pouquinho dessa expansão e a gente volta para abrir a caixa. Está feliz, né? O Somelho e Pato. Junte-se a Frodo Bolseiro e seus companheiros no início de sua lendária jornada para destruir o Um Anel e derrotar Sauron. Essa aventura será cheia de inimigos perigosos, como os Uruk-hai, o Vigia na Água, o Balrog e os terríveis Nasgul. A expansão de saga A Sociedade do Anel contém seis cenários que recriam as aventuras contadas em A Sociedade do Anel. A primeira parte da época da época trilogia O Senhor dos Anéis. A expansão também inclui mais de 60 cartas de herói e de jogador que podem ser usadas para montar ou melhorar os baralhos de jogador para qualquer cenário ou campanha do Senhor dos Anéis Card Game. Está aqui a caixa, essa imagem bonita aqui do Gandalf e de toda a sociedade. E o detalhe, gente, é o seguinte. Essa expansão inclui todas as cartas originalmente contidas nas expansões Os Cavaleiros Negros e A Estrada Escurece, agora reunidas em uma única caixa. E lembrando, você precisa do conjunto básico do Senhor dos Anéis Card Game para jogar. Dito tudo isso, porque aqui também é programa de informação, bora abrir! E coloca no comentário aí, se no gameplay dessa caixa aqui, eu e Pikachu, que ele já está sendo intimado a jogar, se nós vamos ganhar ou perder. Eu aposto no perder. Vamos lá! Olha aí! Aquele cheirinho de expansão nova que a gente tanto gosta! Aquele cheirinho de sociedade do anel! Olha aqui o manual, já destacando aqui o símbolo da expansão. Veja bem! O detalhe que eu esqueci de comentar também é que tem modo campanha, tá? Olha aqui! Essa cena clássica! Quem acompanha o Covil aí diariamente sabe que essa cena do Balrog com o Gandalf foi replicada lá em Essen, né? Coisa fina! Coisa fina! Pô! Aquela caixa no padrão das expansões dos LCGs da Fantasy Fly. Expansões de cenário. Então você tem esse espaço que você pode já deixar os seus decks montados, pode já deixar os tokens aqui, já pode deixar tudo preparado e na hora de jogar, usar só essa caixa. O detalhe é que você precisa da caixa base para poder jogar essa expansão, mas você pode pegar as cartas que vão ser necessárias de lá, os tokens, e já deixar tudo aqui separadinho, tá? Bom, vou tirar do plástico aqui para poder mostrar as cartas e na sequência a gente já coloca na tela também o tamanho e a quantidade dos sleeves. Pô, eu não vou mostrar todas as cartas, né? Porque são muitas e muitas cartas. Aqui é o Frodo. A gente já tem aqui, ó, mais cartas. O Sam. Olha aí, todos os Hobbits. Gandalf. Cinzento. Olha aí. Olha aí. O Pônei Bill. Eu por um instante achei que era o Pônei... Bliu. Mas não é. É o Pônei Bill. Tem vários dele, tá? Isso aqui, gente. Cartas de herói para você montar o seu deck ou reforçar aí o seu deck. O legal do Senhor dos Anéis Card Game, principalmente para quem curte montar deck, é que você tem que se adaptar. Para cada cenário você tem que mexer no seu deck, escolher as cartas certas para poder superar o desafio. Excelente jogo cooperativo, solo e para quem curte montar deck ou pesquisar na internet, né? Também dá para pesquisar na internet o deck aí para cada cenário e depois se esforçar para tentar vencer. São muitas cartas, né? Aqui ainda, cartas de herói. Olha aí. Bonito, hein? Eu não vou mostrar todas, gente. Senão a gente não sai daqui hoje, né? Aqui já não é. Carta de herói não é? É claro que é, né? Pô, minha visão não tá boa, tô precisando de óculos. É o cajado do Gandalf, é um complemento aí exclusivo. Aí temos o cachimbo, por aí vai. Agora aqui já é o encontro, né? Já é a luta. Muito bem. Olha aí o Frodo, preocupado, preocupado. Bom, essas aqui eu não vou detalhar não, porque são cartas de cenário. Sempre é bom ter alguma surpresa, né? Olha aí, mais desafios. Desafios. As aventuras que nós vamos enfrentar pela Terra-média. Ó, tem mais dois montes de cartas. Vou passar só mais um aqui, mas bem rapidinho. Pra evitar os famosos spoilers, né? Olha aqui o cavaleiro negro. O bicho pega, não tem como. Olha aí o detalhe. Bom, povo, isso é o que vem na caixa da expansão A Sociedade do Anel, do jogo Senhor dos Anéis. Card Game. Gostou? Deixa o likeão aí. Se inscreva no canal, deixa o comentário. O comentário é muito importante pra gente. Um abraço. E até o próximo vídeo. Acabou o programa, né? Acabou. Acabou o programa. 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 Legenda por Sônia Ruberti